Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavelina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre as nomenclaturas da arte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte-educação. Como você já viu na capa do vídeo, ou aqui na descrição do vídeo, nós temos alguns nomes para arte. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero começar dizendo uma coisa que eu quase sempre digo nos meus vídeos, que é, você não deve concordar com tudo que eu falo, você não tem que ficar satisfeito com as informações, sempre busque outras fontes, certo? Falando nisso, eu já vou deixar na descrição desse vídeo algumas referências que eu usei para criar o roteiro desse episódio e é onde eu busquei as fontes, beleza? Assim como eu, você deve ter tido lá na sua escola as aulas de educação artística, já deve ter ouvido falar também nas aulas de arte. E quando você vê meus vídeos, você escuta arte? Então, a pergunta, Rafa, afinal, qual é o termo que eu tenho que usar? Para simplificar, eu vou fazer uma retomada histórica breve sobre a LDB de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá a gente tem a inclusão da arte na escola, mas ela não vai entrar como uma disciplina, tá? Ela entra como um componente extracurricular. Então, o nome utilizado naquele momento era educação artística. Esse termo é uma tradução geral de um termo usado norte-americano chamado Art Education. Quando a gente tem a LDB de 1996, a educação artística entra na escola com o status de disciplina e ela começa a ocupar um lugar no currículo escolar. Na primeira redação dessa LDB, o termo era educação artística, mas isso foi mudado futuramente. Lá em 1997, a gente tem a escrita dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN, e o termo é Arte. Nesse documento do PCN, tem a explicação que durante as aulas de arte, o objetivo era educar artisticamente os nossos alunos. Daí que a gente pode pensar sobre essa confusão da nomenclatura da educação artística. Porque quando a gente fala educação artística, muitas vezes as pessoas acham que o professor deveria formar um artista, o que hoje a gente já sabe que não é verdade, a aula de arte não serve para formar artista. Se então lá em 1971 a gente falava educação artística, em 1997 com a LDB a gente vai falar em Arte. Mas em 2006, uma resolução número 1 do dia 31 de janeiro mudou uma resolução lá de 1998 e colocou a nomenclatura Artes. Por isso, muita gente faz confusão. Mas presta atenção, nessa resolução a gente está falando não da disciplina, mas sim dos conteúdos que a disciplina contempla. Ou seja, a gente está falando artês porque a gente está falando do conteúdo. Já em 2017, o Ministério da Educação homologou aquele documento principal da educação chamado Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Nesse documento normativo, ou seja, se é normativo, é obrigatório para todo mundo. A Arte vai se tornar um componente curricular dentro de uma área do conhecimento de linguagens. E ela vai receber esse nome assim, Arte, no singular e com a letra A maiúscula. Perceba bem que aqui a gente já não vai mais chamar de disciplina, a gente vai falar como componente curricular. Por isso, se a gente for levar em consideração os outros campos do conhecimento humano, a Arte também vai ser um campo de conhecimento. Então, se a gente não fala da Biologias, se a gente não fala da Geografias, a gente vai falar da Arte e não das Artês. Quando a gente fala em Geografia, por exemplo, a gente vai falar dos recortes geográficos dentro da Geografia. Na Matemática, a gente não chama de Matemáticas. A gente fala Matemática e dentro dela a gente vai ter a Geometria, a Aritmética e aí por diante. O que importa é a delimitação do campo do conhecimento. Então, a Arte precisa ser um campo do conhecimento sempre no singular. É assim que ela deve ser entendida. Embora seja comum que muita gente ainda chame essa questão de Arte por pensar mais no modo de produção do que no campo de atuação ou nesse campo da experiência. Para reduzir essa confusão, a gente deve ter claro na nossa cabeça um primeiro pressuposto, que a Arte é um todo, ela é um macro campo. O que vai se modificar são as modalidades ou as linguagens, ou que lá na BNC a gente vai chamar de Unidade Temática dentro da Arte. É o teatro, é a música, é a dança ou as artes visuais. Vale lembrar também que é muito mais importante a gente pensar nos conteúdos que a gente vai trabalhar do que propriamente dito se é singular ou plural o nome do componente curricular. Beleza? Aí as pessoas normalmente me perguntam assim, tá errado falar Educação Artística? Tá errado falar Artes? A minha resposta para essa pergunta sempre é, depende. Eu não vejo mal quando as pessoas acabam se referindo para mim, para a minha disciplina, enquanto Artes. Afinal, as pessoas falam Artes porque elas pensam que a Arte é plural, então que ela tem várias camadas e é por isso que elas falam no plural. Já quando a gente usa o termo Educação Artística, esse eu não gosto muito, eu acho que esse pode ficar lá guardado na história, na nossa memória, lá nos anos 80 e 90, porque ele faz parte daquele movimento e daquele período. Mas assim, vale ressaltar que, quando a gente está escrevendo planejamento, plano de aula, não tem escolha, o termo tem que ser arte no singular e com letra maiúscula, porque o documento mais recente da educação é a BNCC. Rafa, então eu tenho que arrancar a plaquinha de Artes lá da minha sala? Não, não precisa arrancar a plaquinha, mas quando for fazer uma plaquinha nova, já escreve Arte no singular e com letra maiúscula, certo? Para finalizar, eu quero relembrar que eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal sobre as linguagens da arte que eu mencionei agora há pouco, o teatro, a dança, a música, mas tem a literatura, o cinema, a fotografia, a arquitetura, a desenho, gravura, escultura, entre outras várias, inclusive as artes visuais, aí sim vai no plural, certo? E aí, o que você acha disso tudo? Bastante informação, não é mesmo? Por hoje, é isso. Se você tem comentário, dica ou sugestão, não esquece, escreve aqui embaixo nos comentários que eu leio um por um. Lembrando, na descrição do vídeo, eu deixei a referência de textos que eu usei para escrever o roteiro desse vídeo e para pensar nessas possibilidades. Também tem o link do meu podcast, onde eu aprofundo um pouco mais o tema de arte e de educação. Aproveita e me segue lá na rede social. Ah, e compartilha esse vídeo também com quem tem dúvidas sobre esse assunto e não entende muito bem se é artes, se é artes, se é educação artística. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo em breve. Tchau!